E hoje eu vou revelar pra vocês um dos truques mais secretos da HyperOS Global que deveria estar em todos os celulares da Xiaomi. Vem conferir comigo, tudo no detalhe, hein? Bora lá! Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos de volta pra mais um vídeo aqui no TechAlerta. E a Xiaomi acabou de liberar um dos melhores recursos da HyperOS que, na minha opinião, deveria estar em todos os celulares da Xiaomi. É isso mesmo, pessoal! Hoje eu preciso muito que você comente se essa função está liberada aí no seu celular. Olha só, pessoal! Basicamente é o seguinte, né? Agora na HyperOS é que você consegue fazer. Quando você vai aplicar aqui um papel de parede, por exemplo, você vê que a Xiaomi te possibilita um efeito de recorte. Olha só! Esse efeito de recorte é muito bacana e é calculado por milionésimos de segundos pela própria inteligência artificial da Xiaomi. Olha só, pessoal! É um efeito profundidade, né? Mas não é esse recurso que eu quero falar pra vocês não, pessoal! Fica tranquilo! Eu sei que vocês já sabem disso aqui. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, pessoal! É que com esse recurso aqui, liberado em vários celulares da Xiaomi, o que é que você consegue fazer agora aí no seu celular? Simplesmente, pessoal, quando você vem na sua galeria com essa dica que eu vou te mostrar hoje, você consegue simplesmente, olha só, apertar e segurar uma foto que você tem aí, né? Aparece esse efeito, pessoal, contornando a foto, né? Olha só! Olha que coisa interessante! Você consegue simplesmente, aqui, muitas possibilidades. Pessoal, você consegue copiar, você consegue simplesmente salvar somente essa imagem aqui. Olha o que eu tô falando! Você fez o recorte, salvou a imagem, pessoal! Salvou ela, né? Com o fundo recortado, né? Além disso aqui, temos outras possibilidades. Apertou e segurou essa imagem, né? Você sente aqui, né, o motor vibrar e aqui você consegue, pessoal, olha só, olha que legal! Você apertou e segurou aqui nessa imagem, ó, ela tá circulando, né? Dá pra gente apertar novamente, né? Olha só, que legal! Galera, dá pra você fazer várias coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, alterar fundo. Em alterar fundo, você seleciona essa imagem aqui, né, pessoal? A inteligência artificial da Xiaomi, ela sinaliza que a imagem já tá pronta pra ser trabalhada e aqui você consegue fazer várias coisas. Apertar e segurar novamente a tela, né? Acontece. Abre esse menu pra vocês, onde vocês conseguem, olha só, duplicar essa imagem se você quiser. Você consegue trocar de lado, olha só, pessoal, dá pra trocar de lado, né? Dá pra trocar de lado e dá pra você voltar também, ó. Não gostei, me arrependi, né? Olha só. Dá pra você selecionar aqui, nessa mãozinha. E aqui, pessoal, você consegue corrigir o que a inteligência artificial não conseguiu. Você conseguiu trazer, né? Você consegue ainda recontornar aqui a imagem, né? Ativar também a borracha, apagar alguma coisa. Olha que interessante. Olha que legal. Mas pensa que acabou? Nada disso, pessoal. Você consegue, simplesmente, trocar o plano de fundo da imagem que você tem. Olha que bacana, né? Isso aqui é muito legal. Pra você que quer pegar uma foto sua e colocar em um documento. Isso aqui vai te ajudar muito no seu dia a dia, né? Dá pra você ajustar a imagem aqui, ó. Você aumenta, diminui, né? Dá pra fazer uma foto 3x4 também, né? E aí você salva essa imagem aqui, né, pessoal? Dá pra você redimensionar, girar. Ou seja, as possibilidades aqui desse novo recurso da HyperOS Global são infinitos, né? Tem um limite, obviamente. Não dá pra fazer tudo com esse recurso, né? Tem um limite aqui que você pode fazer e deixar aqui, ó. Feito isso aqui, pessoal, você consegue salvar e você praticamente criou uma nova imagem. Parece uma foto 3x4, né? Então, pra você aí que precisa de uma foto 3x4, né? Urgente. Dá pra você fazer isso, pessoal. Além disso, tem inteligência artificial da própria Xiaomi, né? Que você consegue... Se você quiser, né? Dá pra colocar um céu aqui também. Essa imagem que você criou. Né, pessoal? Além de você utilizar essa imagem com esse efeito aí, né? Com fundo fixo, você consegue trocar e utilizar um céu aí nessa sua foto, né? Então, se você tirou uma foto, a nuvem não tava muito legal, a nuvem não tava muito bacana, né? Você consegue aqui fazer essa troca, né? Trocar aí o plano de fundo também, adicionando um céu. Isso aqui são as possibilidades que você consegue fazer com o seu celular Xiaomi atualizado pra HyperOS Global. Pessoal, pessoal, é importante você comentar qual é o modelo do seu Xiaomi, porque aí a gente vai ver quais são os celulares que tem e os celulares que não tem essa função, porque é uma função muito importante. E eu não acredito que a Xiaomi tenha deixado vários usuários de fora com essa novidade aqui, que é muito bacana. Belezinha, pessoal? Tá aí, ó. Novidade pra vocês. Ativa esse novo recurso da HyperOS no seu celular Xiaomi, no seu Redmi ou no seu Poco. Comenta se funcionou, porque eu vou trazer mais dicas e truques da Xiaomi pra vocês em 2024. Todas as dicas, todos os truques da HyperOS eu vou trazer pra vocês. Aí eu preciso do seu comentário, do seu like e da sua inscrição, hein? Vou ficando por aqui. E você, fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.